A ocorrência foi atendida pela equipe do Esquadrão Águia do 4º BPM de Balsas. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira e uma quantidade de maconha. Quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia de Balsas. Já é a segunda arma de fogo no ano de 2022. Esquadrão Águia, juntamente com o Rádio Patrulhamento, Força Tática, Patrulha Maria da Penha, Força Tática, novamente grupo de operações especiais, como todo serviço de Rádio Patrulhamento, tem a sua missão árdua ao assumir o serviço diariamente, que é a abordagem à pessoa para a gente estabilizar a sensação de segurança e trazer uma paz social. Então, o grupo Esquadrão Águia, fazendo a sua ronda ali no bairro Joaquim Coelho, percebeu em torno de quatro pessoas suspeitas na frente de residência. Ao perceber essa suspeição, a equipe do Esquadrão fez a intervenção policial. Na intervenção policial, no momento da revista pessoal, foi encontrado uma arma de fogo na cintura de um. bem como entorpecente em outros que estavam ali presentes, de posse da localização da arma, que foi uma garroncha, uma arma de fogo caseira. Foi dado voz de prisão, o Esquadrão Águia encaminhou todos para a Polícia Judiciária para procedimento de delegacia.